Música Olá, bom dia. Hoje, às quatro horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff tem reunião marcada aqui no Palácio do Planalto com os governadores para discutir vários temas de interesse dos estados. Devem ser pauta da reunião assuntos como a unificação do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, além da retomada de investimentos no país e os programas sociais. Além disso, a presidenta Dilma quer ouvir as demandas dos governadores. Todos eles confirmaram presença, exceto o de Mato Grosso do Sul, por motivo de viagem ao exterior. Bom, e ainda nesta quinta-feira, o Ministério da Justiça divulga um novo relatório sobre o tráfico de pessoas no Brasil. Vale lembrar que hoje é o dia mundial de enfrentamento ao tráfico de pessoas que mobiliza vários países na campanha chamada Coração Azul. O lançamento, portanto, a divulgação desse relatório vai contar com a presença do ministro José Eduardo Cardoso às 11 horas da manhã na sede do Ministério da Justiça aqui em Brasília. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Ana Gabriela Salles, direto do Ministério da Justiça, 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 direto do Minist